Seis livros de ficção científica que eu inicialmente não estava a contar ler ficção científica em 2019, no entanto descobri que alguns dos livros que eu tenho na minha lista, na minha TBR, para 2019, são realmente de ficção científica e também inspirado um bocadinho por o Sci-Fi Challenge, achei que, por que não aproveitar o momento e escolher alguns livros para ler e explorar durante o ano de 2019. Primeiro é aqui o The Stand, do Stephen King, que é um livro pós-apocalíptico, que eu iria considerar como uma distopia e que eu já falei também em vários vídeos, não me vou adiantar muito sobre ele. É um tijolo de livro, 1300 páginas, é um dos livros mais conhecidos do autor, é um livro que existe em duas versões do mesmo, existe uma versão mais pequena e existe esta versão que é completa, tem tudo e mais alguma coisa, se calhar ainda tem coisas a mais, não sei, vamos descobrir durante o próximo ano. Um autor que não se pode fugir, especialmente se queremos para explorar o género de ficção científica, é o H.G. Wells e Selected Short Stories é um dos livros que eu tenho do autor e eu acho que é um excelente sítio por onde começar. Não quer dizer que seja o sítio por onde eu vou começar o autor, porque eu acho que tenho ali um outro livro que também tem um conto e talvez vou começar por aí. Mas sim, vai ser algo que eu irei começar a ler, não quer dizer que termine de ler o livro durante 2019. Se eu vos mostrar este livro assim, vocês não sabem o que é que eu vos estou a mostrar. O livro é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, certo? É um clássico que eu estou para ler há bastante tempo, eu achava que não tinha o livro, entretanto há uns tempos atrás descobri que o livro existia cá em casa e por isso mesmo eu sorripei-o para as minhas estantes e por cá continuou e em 2019 a minha intenção é finalmente lê-lo. Até porque eu tenho curiosidade em ler porque existe uma espécie de continuação deste livro que também está traduzido em português, mas eu não sei se vou comprar em português ou se vou ler em inglês porque eu tenho este problema. Se eu vou ler este livro em português e depois quero ler a continuação em inglês, vai haver conceitos que vão estar traduzidos e que depois vai haver ali um curto-circuito entre as duas edições. Se ele tivesse lido tudo em inglês, a coisa correu melhor porque eu não estou interessada em comprar este livro em português. Pronto. Descobri isso agora. Dilemas. De qualquer maneira eu vou ler esta edição e depois logo vejo se quero investir na edição inglesa ou não. Um outro autor de ficção científica que é impossível fugir. O Sr. Ray Bradbury. Portanto, isto é o de Stories of Ray Bradbury. Eu não acredito que tudo o que esteja aqui seja de ficção científica, mas algumas coisas são e por isso mesmo é um livro para explorar. Também é outro livro que eu não me estou a ver, a ler todo durante o ano de 2019, mas como só. Mais um livro de Stephen King. O Dreamcatcher. Este livro envolve aliens. E envolve experiências militares, ou pelo menos militares, a tentarem controlar o alien. E eu acho que vai ser muito difícil ler este livro. Eu pelo menos estou muito entusiasmada. Espero que não me desiluda. Por favor, não me desiluda, Dreamcatcher. E por último, um livro que eu não estava a pensar ler, mas que entretanto surgiu uma oportunidade de ter o livro. E eu acarrei essa oportunidade. O livro é o Oryx and Crate, da Margaret Atwood, que é o primeiro livro de uma trilogia. Que eu penso que seja uma distopia ou algo do género. Não sei muito bem. Eu sei que se passa no nosso mundo, mas que algum desastre ecológico acontece. Penso que seja ecológico. E as coisas vão ficar muito diferentes. Este é o primeiro livro, Oryx and Crate. Depois existe o Ano do Dilúvio, que é o segundo livro. E existe o terceiro, que é... Qualquer Coisa, Mad Adam. E esta trilogia se chama-se trilogia Mad Adam. E o da Margaret Atwood. Li apenas um livro, que foi o Lady Oracle, do qual gostei. Apesar de ser um livro um tipo estranho. Tenho ali outros livros para ler da autora, mas eu não quero ler o de Ano. Handmaid's Tale, para já. Por isso mesmo, Oryx and Crate vai ser o próximo livro que eu vou ler, de Margaret Atwood. Estes são alguns dos livros de ficção científica que eu gostava de ler durante o próximo ano. Já leram algum destes livros? Já leram algum destes autores? Se tiverem recomendações de alguns destes autores que eu mencionei, mesmo que não sejam de ficção científica, digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.